A vida é foda, a vida é foda, a gente se fode na vida, eu mesmo me fodi, esse dia que eu tava tranquilo de boa, eu tava num shopping e tal, e eu tava com fome, aí eu falei, vou comer, você talvez ajude pra essa situação, e aí eu me vi tendo que comer no Bob's. Que lanchonete de bosta que é o Bob's, né? Olha o lugar xexelento do caralho, tu vê o lanche do Bob's, na foto o lanche tá com vergonha, o lanche tá com uma camisa na cabeça que não quer ser reconhecido naquela bosta, naquele local ali, né? Você vê o McDonald's, é uma lanchonete boa, qual o slogan do McDonald's? O McDonald's é, McDonald's, amo muito tudo isso, olha que foda, eu acho que o slogan do Bob's devia ser, Bob's, desculpa. Vai, não vai, vai comer um dog, é melhor pra você. Agora o mais bizarro do Bob's não é isso aqui, o Bob's é ruim, mas eventualmente a gente acaba indo. Agora, eu não sei se vocês repararam, o mais bizarro do Bob's é que não dá a impressão de que pro cara trabalhar no Bob's, o cara tem que ser uma diva, tem que ser uma vietaça pra trabalhar em nada contra, é normal, o mundo é assim, o mundo é moderno, tem o pessoal que gosta de pá, o pessoal gosta de pá, e é isso. Não, não, Pedro, é moderno. É moderno. Não é não, Pedro? É isso aí, meu parceiro. Porra. Mas é isso mesmo, porra, tu vai passar aqui na freganec, tu tem que mudar o jeito de se age. Eu, quando mudei pro São Paulo, não sabia, eu tava na freganec, tomei uma fechada, falei, vai tomar no cu, cara, perdeu-se, ouça, querida. Muda. Muda. A gente tem que se acostumar, caralho. Não é? Aí, só que o que é bizarro do Bob's é que você, já reparou que você nunca percebe de primeira? Porque o viado do Bob's não é o mesmo viado da Renner. O viado da Renner você vê na hora, que ele pula o trampolidor e fala, quer fazer o cartão Renner, senhor? Tem vários tipos de viado, tem o viado da Renner, tem o viado da Chili Beans, que é o mesmo viado da Renner, só que com 14 pistas e 32 tatuagens. Tem o viado do Subway, né, o Subway você percebe direito, pra nós homens até, às vezes, um pouco de vergonha. A gente quer, 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 a gente entra no Subway, o cara olha, você diz assim, ó, pode falar, 15 a 30, senhor, fala, muita informação pra quem vai fazer o lanche, viu, irmão? O do Bob's é diferente, você não percebe, no Bob's. Você chega lá, o cara te atende como? Ele olha pra você e fala, boa noite, bem-vindo ao Bob's, o que que o senhor deseja? Aí tu faz, ó, atendimento, o que que eu desejo? Desejar mesmo ir no McDonald's, uma fila tá grande, né? Tô com fome, vai ter que ser aqui mesmo, deixa eu ver, Big Bob, não. Bob Shedda, puta que nojo, não. Tá, dá um ovo maltine aí, né? Porque a única coisa que se perde nessa bosta dessa lanchonete, não é? Essa merda, essa massa corrida fantasiada de milkshake, que é grosso que só a porra aquilo, né? E aí ele vem com aquele tubo de PVC que ele chama de canudo, que é 10 na largura o canudo. Tu olha o canudo do Bob do lado, tá escrito tá manco no canudo, é ridículo, aquilo. Isso é, campeão, tu vai tomar e não sai. Tu paga o bobo de mim. Cabeira, a pessoa tá roja Perigoso, mais de 60 anos não pode tomar a boba Dá derrame, é perigoso Canuda é grosso, tu bota na boca pra tá expando uma rola Desloca uma axilada, gente, horrível Aí Falei, mas eu sou ligeiro Falei, dá um maltine e uma colher Aí falou, maltine e colher, perfeito senhor Qual o tamanho? Tamanho, pequeno é muito pequeno O grande vem numa caixa d'água Tô sozinho e dá um médio Falei, maltine e médio, perfeito senhor Só um instantinho E eu não sei o que acontece nesses dois segundos aqui Que o rapaz tá tranquilo, o rapaz tá de boa, suavão Ele vira e fala, maltine e médio senhor Só um instantinho Maltine e médio Miga Tá louco E tu não vai rir né cara Preferitamente Miga 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 Miga